A nossa iniciativa atende os 645 municípios do estado de São Paulo, além do mar e os rios, ou seja, toda a população paulista. Melhora a gestão da fiscalização ambiental, garantindo um meio ambiente melhor para todas as futuras gerações. A nossa situação anterior, ela gerava a obrigatoriedade de preenchimento de papéis a cada atendimento ambiental. Com essa iniciativa, a gente conseguiu eliminar praticamente 15 formulários por ocorrência. E isso fez um ganho do emprego operacional de duas horas a mais de cada policial efetivamente realizando a fiscalização ambiental. Isso significa 120 mil horas homem trabalhadas por ano. Ou seja, aquele tempo que o policial poderia efetivamente empregar na fiscalização ambiental e ficava preenchendo relatórios foi eliminado. Quem ganha isso certamente é o meio ambiente. O prêmio, como qualquer prêmio, é um fator motivacional muito forte. Então, ao longo de três, quase quatro anos, desde a iniciativa do projeto até a implantação dele e a validação já após seis, sete meses, certamente ganhá-lo vai ser uma grande honra e um motivo da gente continuar nessa caminhada.